Trago fome nos sentidos De uma grande sinfonia Tocada em todos os tonos Na tristeza e na alegria Trago amarguras aos molhos Os idéncios dos antigos Trago o seco dos meus olhos Que sobra andas de manios Trago noites de luar Trago planites de flores Trago seu, trago mar Trago dores ainda maior Trago amarguras aos molhos Luzides e desacinos Trago o seco dos meus olhos Que choram desde manios Trago noites de luar Trago planites de flores Trago o céu e trago o mar Trago dores ainda maior Trago o céu e trago o céu e trago amarguras aos molhos Trago o céu e trago amarguras aos molhos Amém. 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 Amém.